Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, hoje no CP23. É o nosso tira-dúvidas de toda segunda-feira. Onde que deixou de ser um tira-dúvida assim, né? CP responde, né? Onde deixou de ser um tira-dúvida no qual eu vou introduzindo um assunto e que, se vocês vierem comigo nesse assunto, tirar as dúvidas sobre isso, só pra gente tentar centralizar um pouco dessa dúvida, senão a gente vai ficar respondendo toda segunda-feira sobre canelite. Lembrando que para vídeos assim sobre canelite e outras coisas mais, você pode encontrar tanto aqui nas seleções no Instagram, como também no YouTube lá, de forma mais explicadinha. Eu acho que no YouTube é um vídeo um pouco mais longo. E pra você que já é nosso atleta, lembre-se que lá no nosso aplicativo você já tem tudo separadinho lá, todos os vídeos, das explicações, as noções sobre a corrida, né? De como que você pode correr de uma maneira mais eficiente, pra você evitar uma fadiga desnecessária no seu organismo. Beleza? Então, vou me alongar por aqui, falando sobre referências no esporte, na sua corrida e na vida, né? Por que não? O que a gente tem que perceber sobre essas referências? Será que vale só a gente olhar pro nosso umbigo ou a gente olha pro mundo lá fora? E quando a gente olha pro nosso umbigo e pro mundo lá fora, o que que a gente tem que prestar atenção nisso? Beleza? Vai ser por aí que eu vou desenrolar essa conversa aqui hoje com vocês. E lembrando, coloque no balãozinho a sua dúvida, que depois eu vou apertar lá no balãozinho aqui na interrogação, que fica aqui embaixo pra tirar qualquer dúvida que você possa ter sobre corrida. Bom, vamos lá então. Falando sobre as referências. Bom, é interessante você escutar o que um campeão tá falando sobre corrida, né? É interessante. Um campeão é um cara que já chegou naquele ponto, né? Mas será que você vai correr uma maratona pra duas horas? E o que que o campeão tá dizendo quando ele fala sobre treinamento de corrida? O que o campeão tá falando? Encaixa com a sua vida? Você consegue treinar duas vezes por dia? Você consegue fazer uma dieta equilibrada? Logo após aquele treino bem puxado, você simplesmente descansar, botar a perna pra cima? Você vai ter um maçoterapeuta, um fisioterapeuta, um médico, alguém tirando o sanguinho da sua orelha a cada intervalo do seu treino intervalado pra você tá fazendo certinho? Você precisa disso tudo que ele tem? Então é mais ou menos por aí que eu quero buscar o primeiro ponto sobre referência. A referência nunca pode ser simplesmente o resultado que a pessoa atingiu. É sempre importante você tentar entender como que essa pessoa atingiu esse resultado. Eu acho que é aí onde a gente aprende, não o resultado em si. Muitas vezes o atleta vem e simplesmente coloca coloca lá um resultado para responder, respaldar a sua fala. Eu sou um atleta sub-3, por isso me escute sobre o que eu falo na corrida pra você atingir. Calma lá, o que ele pode estar te falando é simplesmente um caminho no qual ele traçou para chegar àquilo. Mas quais são as bases com o qual ele chegou naquilo? Ele fala? Muitas vezes o atleta fala? Alguém bota isso? Você aqui no Instagram quer saber disso? Ou você só quer passar para cima? Você vê um numerozinho, você vê uma dancinha do TikTok? O que você quer? Você quer aparecer bonito na foto aqui no Instagram? Essa referência? Bom, tem vários, digamos, influencers que podem te ensinar uma dica de moda, de como sair bonito, né? Outros influencers podem te ensinar como mentir no seu treino, roubar lá e publicar um tempo mais rápido, como cortar caminho na maratona. Mas será que você quer pensar eticamente? Quando que a gente encontra pessoas aqui no Instagram fazendo você pensar sobre essas referências? Sobre o que você quer no esporte? Qual a sua resposta sobre isso? Só você sabe responder sobre isso. É por isso que aqui no Corrida Perfeita a gente sempre ensinou como primeiro pilar uma coisa, a consciência. A consciência sobre o movimento e a consciência sobre você, quem você é. E, outro ponto, onde você quer chegar? Não tem como a gente chegar numa referência de vamos ser como o Kipchoge, vamos ser que nem o André Oscar. Cada um tem sua vida, cada um tem o seu objetivo. E o interessante é que a gente tem que ver e orientar, nesse sentido das referências, como que pode ser interessante para você correr, seja a sua mecânica, seja o treinamento. Porque sabia que até mesmo no treinamento, nenhum campeão é formado da mesma forma como outro campeão? Mas eles são campeões. Existem várias formas. Uma das paradas que mais me chamam a atenção quando fazem estudos sobre treinamento, seja lá do HIIT, seja do LONG DISTANCE, LOW, de você fazer várias distâncias em velocidade baixa, frequência cardíaca baixa, pancada, piramidal, se você vai fazer qual tipo de treinamento for. Eles pegam um grupo, avaliam o treinamento com essas pessoas, tem o grupo controle, tem os outros grupos que fazem treinos diferentes. E o interessante é que dentro desse próprio estudo, aparecem pessoas que respondem bem e pessoas que respondem mal ao mesmo estímulo. Então, muitas vezes o treino que serve muito bem para uma pessoa, pode não servir para você. E muitas vezes você ficar forçando ali para fazer o treino que faz bem para outra pessoa, então porque num estudo que você viu lá, cerca de 60% das pessoas que fizeram aquele treino melhoraram, pode não servir bem para você. Por isso que é muito importante você entender como que funcionam as coisas para você. experimentar, vai lá, faz o teste, experimenta, tenta ser consciente sobre as suas escolhas e a consciência também sobre as coisas que estão acontecendo no seu corpo. Aí a gente vai buscar outras referências, que muitas vezes são as referências do relógio, referência de velocidade, referência de frequência cardíaca, o quanto correr, como correr. Ou você vai trabalhar na referência da sua percepção subjetiva de esforço. Se você está se sentindo bem no dia, você vai mais rápido. Se você está se sentindo mal, vai mais devagar. Querendo ou não, a referência da percepção subjetiva de esforço vai ser sempre o que vai te permitir mais rápido ou não. Não adianta você olhar para o seu relógio e falar Olha, peraí, estou correndo aqui a 5h30, mas eu consigo correr a 5h10. Bora, vamos lá. E você está morto, cansado, fadigado e não consegue? Não tem jeito. Não adianta você falar para o relógio e falar, ô, peraí, cara, meu tempo é mais rápido do que isso. Ajeita aí, vamos mais rápido. Não, seu corpo não vai. Se você não estiver se sentindo bem, você não vai conseguir fazer nada com isso. Mas, com essas referências de velocidade, nesse dia que você poderia estar melhor, e você vai lá e percebe, opa, tem alguma coisa errada. Outra referência que eu posso olhar, como é que a minha frequência cardíaca, ela se comporta nesse momento, nessa velocidade e em outro momento? Bom, tem alguma coisa errada. Será que é desidratação que eu posso estar passando? Será que está faltando carboidrato? Muitas vezes, essas referências de carbo, referência da quantidade de carbo que você ingere, a quantidade da frequência cardíaca, onde é que está batendo em certo momento, isso tudo pode te ajudar a ajustar os seus sentimentos. Então, essa referência que a gente tem que ter, seja da pessoal, com quem que a gente vai se, digamos, espelhar, por assim dizer, que a gente vai pegar dicas, tem que ser tão importante quanto a referência pessoal. É você entender de onde é que está vindo essa referência, essa minha referência de pace, de onde é que está vindo essa minha referência de frequência cardíaca, em que momento eu estabeleci essa referência para mim. Foi no momento onde eu acordei com tudo 100% ou era no momento no qual eu estava me sentindo mal? Porque tudo isso vai te dar uma resposta diferente sobre o que você está se balizando, onde você está se balizando. Esse balizamento, muitas vezes, é interessante para você entender que, pô, eu posso ir além. Ou então, caraca, eu acho que eu estou indo demais, eu já estou exagerando no ponto. Nesse momento aqui eu tenho que puxar o freio de mão. Ou então, simplesmente olhar para o negócio e ignorar, falar, não, deixa isso para lá. Deixa eu perceber como é que está o meu corpo e assim eu vou seguindo aqui no meu treinamento. Referências são fantásticas, são importantes, mas tem que ser usada com critério, com consciência sobre o que você está observando e o que você está procurando. Beleza? Bom, temos aqui três perguntinhas, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder a vocês. É, por favor, coloque as suas perguntas que você possa ter aqui no balãozinho, na interrogação. Beleza? Pergunta do Stories. Na descida devemos largar o corpo ou contê-lo para diminuir impacto? Beleza! Boa pergunta. O interessante é a gente pensar sobre isso, aí a gente vai utilizar a questão da referência, né? Eu vou largar o corpo? O que seria largar o corpo? Ou eu vou contê-lo para diminuir mais o impacto? Seria dar uma freada, jogar o corpo para trás? Ou deixar o corpo desenrolar na descida? Vai depender principalmente da maneira que você aplica o pé no solo. E como que seria se aplica o pé no solo, apoia o pé no solo? Vai depender da distância do centro de gravidade que você vai estar colocando. Cada vez mais que a gente faz um passo mais largo na descida, né? Pá, pá, pá. Você querendo ou não, o seu corpo está aqui, o seu passo vai entrar aqui? Na verdade ele não vai entrar aqui, ele vai entrar lá embaixo. Então você vai dar um salto, você vai ter uma queda maior a cada passo. Se esse passo for muito largo à frente, se a sua cadência estiver baixa, né? Pá, quase que pulando. Você vai aumentar a aceleração do seu corpo contra o solo. E com isso o seu corpo tem que frear. Vai frear o seu corpo, né? Porque senão você vai afundar na terra. Então, sua perna vai frear o seu corpo nesse impacto, na ação de pegar e depois te empurrar de pra cima de novo. Então, essa magnitude do impacto acaba sendo maior. Porque você sobe mais, você vai acelerar mais contra o solo. E com isso o solo vai fazer uma força maior contra você. Uma dica interessante quanto a isso é aumentar a cadência. Porque assim você vai diminuir essa altura, por assim dizer, no qual você está descendo essa ladeira. Então, você aumentando a cadência, muitas vezes pode até facilitar para que você absorva menos esse impacto. Você passar mais rápido. E outro ponto é, essa ladeira, ela é enorme? Você está vendo o final dela? É só um embalozinho que você vai pegar? Ou você realmente tem que ir se freando? Porque ali tem uma curva que você não está vendo qual é o final para você não passar também desinvestado. Isso tudo é uma decisão que você tem que fazer ali na hora. Em que ladeira você está descendo? Como que você está fazendo? Mas a intenção real para você diminuir realmente o impacto é você aumentar a cadência, trazer esse pé bem para baixo do seu centro de gravidade e apoiar rapidinho. Essa é uma solução para que você diminua essa relação do impacto, a magnitude do impacto contra o seu corpo. Porque querendo ou não, quanto mais rápido você for, maior vai ser a força de reação do solo contra o seu corpo. Você gera uma potência maior. Só que o tempo no qual você apoia o seu corpo também se torna menor. Então a magnitude do impacto, por assim dizer, o tempo pela força de reação do solo proposta contra o seu corpo, vai ser menor. Então você tem que ir meio que fazendo um cálculo com essa descida. Pô, é muito longa, eu vou conseguir me manter equilibrado porque ainda tem isso. Se você acelera demais na descida, você pode até perder o equilíbrio. Ainda mais aumentando a cadência, trazendo esse pé um pouco mais para trás. Porque esse pé entra mais na frente, ele vai te freando. Você está freando. Opa, pô, não deixar o corpo ir tão rápido, né? Então esse que é o ponto. Será que também você tem a habilidade, digamos, a coordenação motora para ir rápido, mexer a perna muito rápido para se manter nessa descida? Uma parada interessante são os vídeos. Não sei se você já viu daquelas campeonatos de descida, né? Que é uma pirambeira assim. A galera bota ali quase 40% descendo no negócio. Paredão. Que a galera perde a perna e depois vai rolando. É bem por aí. Valeu pela pergunta. Vamos para a próxima. Lembrando, coloque sua pergunta aqui no balãozinho e vamos nessa. Luciano Pedrosa. Acho que o Luciano Pedrosa meteu outra pergunta aqui antes. Depois ela dividiu. Não. Luciano, dor lateral do joelho. Eu faço F. Aí eu não sei o que é, mano. Valeu. Santa Cecília Hustler. Existe algum calçado, chinelo, tênis para usar depois de longão? Olha, cara, se existe, com certeza existe. Mas se tem a necessidade, eu não sei se realmente tem. A Salomon tem um tênis, um chinelo deles, que eles falam que é um chinelo de recovery, né? Deixa eu ver. Não, ele não está aqui perto. Não, que é um chinelão que eu comprei deles. Que eu, pô, achei mania pra caceta do chinelo. E é um chinelo que dá um suporte maior no arco pontar. Ele é bem confortável, cômodo, dá um espaço para os pés e tudo mais. Mas, pô, eu não sei como falar se há necessidade ou não tem a necessidade. Beleza? Mas depois de longão é bom você se alimentar bem, se hidratar bem e se recuperar para o próximo treino. Deixa eu ver aqui, pergunta do Stories. Comer farinha atrapalha na corrida? Ha, ha, ha. Ai, meu pai do céu. Ô, pai. Olha, comer farinha, pô, acho que não, cara. Acho que não vai atrapalhar, não. Mas cuidado se não for tomar água junto. Já pensou ali no quilômetro, você está dando aquele tiro. Meu irmão, aí você vai botar a farinha para dentro, aí você vai meter a água, vai dar aquela empapada. Vai acabar engasgando, cara. Pô. Eu realmente não sei, mas comer farofa talvez ajude, não sei. É mais molhadinho? Ah, meu pai. Mistura com feijão que vai bem. Valeu pela pergunta, vamos nessa. Ai, ai. Oi, Alisson de Carvalho. Boa noite. O quanto beber de água a uma hora antes da corrida? O Alisson. Cara, eu não sei ao certo o quanto você vai beber de água essa uma hora antes, porque vai depender do seu nível de hidratação que está o seu corpo no momento dessa uma hora antes da corrida. Qual é a corrida que você vai fazer? Se é uma corrida muito longa, como é que está o clima? O clima é muito seco? Está chovendo, né? Então, isso tudo pode impactar na necessidade dessa hidratação que você vai fazer pré-prova. Beleza? Isso pode variar muito, principalmente de acordo com o clima. Ah, sim, seu corpo, né? Vai que você bebeu todas no dia anterior. Isso também vai influenciar. Valeu, Alisson. Ludmila Souza 1, cadê? Aqui, estou treinando para maratona, seguindo a planilha. Show! Como fica meu treino de perna? Ludmila, tem que ficar bem, cara. Você vai treinar para maratona, você tem que fazer um bom trabalho de força aí para te ajudar no seu desempenho, tanto na sua economia de corrida, tanto quanto para a sua manutenção de velocidade, a sua resistência. Então, o seu treino de perna você tem que intercalar. Não sei como é que está a sua planilha hoje, se você está treinando 5 vezes na semana, 7 vezes, 8 vezes na semana, para ver como é que pode encaixar esse treino. Tem que saber também das suas possibilidades, mas é interessante que, pelo menos no período de base, você treine duas vezes por semana e faça esse treino de força, de fortalecimento. E ao longo do planejamento da sua corrida, isso pode ir diminuindo. Vai depender também da sua necessidade, de quão forte você é. Porque uma dúvida que ainda nos resta é, o quão forte eu tenho que ser para correr? Quanto mais forte, melhor? Será? Então, ainda não se tem essa resposta. Por isso é que cravar como que fica o seu treino de perna fica difícil. Valeu pela pergunta, Ludmila. Bons treinos, boa prova. E se estiver precisando de qualquer ajuda, vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita, que lá a gente vai te ajudar com todas essas dicas, encaixando o seu treino de perna no dia certinho. Beleza? Valeu. Igor S. Valente. Andrei. É correto sentir durante a corrida que estou batendo o pé no chão ao invés de pisar lento? Cara, a ideia não é pisar lento quando a gente está correndo, mas também não é bater. Porque muitas vezes, dependendo da maneira como você faz e a sua, digamos, coordenação, sua mecânica, seu padrão de movimento, você pode estar acelerando muito a perna contra o solo. Você vai estar dando aqueles pisões. Ou então, muitas vezes, você pode estar entrando com o retropé e puf. E deixa o pé cair de uma vez. Você vai batendo, vai dando um tapinho no chão. Você apoia e puf. Antes mesmo de fazer a rolagem do pé inteiro. Então, pode estar acontecendo um monte de coisa. Se você está sentindo, isso é correto. É bom que você está sentindo. Você está vendo que tem uma coisa acontecendo. Ter consciência sobre o seu corpo é o primeiro ponto para você fazer o ajuste que você achar necessário. Então, nesse sentido, bater o pé é um negócio meio desnecessário. Assim como pisar lento. Porque pisando lento, você deixa de aproveitar o seu ciclo alongamento e encurtamento. Lembra que é aquele elásticozinho, tendão, músculo, pá, que vai lá e alonga e retorna sem ter que fazer muita força? Quanto mais rápido é o nosso tempo de contato no solo, o melhor aproveitamento desse elásticozinho na nossa perna. Tá bom? Então, pisar lento não é uma parada legal também. Beleza? Então, tenta se ligar nisso. Tenta se filmar correndo. Bota lá no slow motion para ver como é que você está executando isso. Trazer o pezinho mais para baixo. Eu acho que pode te ajudar muito na solução. Tanto do pisar lento, quanto do bater o pé. Beleza? Igor, espero ter te ajudado. Para mais, cara. Entra para o Clube Corrida Perfeita. Baixa lá o aplicativo de forma gratuita. Já tem várias dicas, coisas maneiras que você pode pegar. E vai introduzindo a sua corrida. Se fizer sentido para você, vai treinar com a gente. Valeu! Carlinha... Carlinha... Carlinha S... Carlinha Saf. Faça o planilha do CP. Se eu sentir que posso adicionar um dia a mais de corrida, posso fazer? Carlinha, você faz a planilha do CP? Aqui não é o lugar para você fazer as perguntas, porque aqui eu não tenho acesso à sua planilha. Mas lembre-se, a gente tem professores. E agora, no novo formato do plano essencial nosso, a gente tem professores dedicados ao aluno. Ou seja, o aluno que entrou no essencial agora, ele vai ter um professor que vai cuidar de toda a sua planilha, de todo momento. Não será um professor para te atender em algum momento, o professor que estiver disponível para tirar a sua dúvida. Vai lá, acessa o nosso chat, ok? O chat exclusivo para os alunos do Corrida Perfeita. Que no máximo, em quatro horas, um treinador vai responder a sua dúvida. Beleza? Lembrando agora que o valor para os alunos que se mantêm, se mantém o mesmo. Mas a gente tem mais um upgrade e eu não vou ficar falando aqui de valor, porque eu não sei o valor direito. Daqui a pouco eu vou receber um puxão de orelha, vai receber uma mensagem do WhatsApp aqui, do Farofa, então do Tiago. Me enxarapando porque eu estou dando uma informação equivocada, mas uma informação que não é equivocada. Acessa lá o nosso chat exclusivo para os alunos, que vai ter um professor para tirar todas as suas dúvidas. E ele vai ter acesso à sua planilha de treinamento para saber se você pode adicionar um dia a mais na corrida ou não. Porque depende muito do período no qual você está. Tá bom, Carlinha? Mas, de certa forma, tente sempre respeitar a planilha de treinamento prescrita para você. Matemática com Alci Júnior. O que devo comer antes de um treino de 5km de manhã cedo? Alci, cara, eu não sou nutricionista, tá? Para te falar o que você deve comer ou não. Mas, dependendo do seu treino, às vezes não é necessário comer nada, tá? Você pode fazer um treino em jejum, que isso não gerará um impacto muito grande. Principalmente se for um treino mais leve, rotação baixa. Se for um treino mais intenso, aí talvez já seja mais interessante ter um suporte nutricional para isso, né? Botar um pouquinho de carro para dentro, né? E vai depender muito, cara, porque a nutrição não é só naquele momento. A gente tem que pensar nela como um todo. E, para isso, eu sugiro sempre que se busque informação com um nutricionista para ele equilibrar toda a sua alimentação e não simplesmente no... E aí, o que eu como antes de sair para correr 5km? Porque muitas vezes pode ser nada. Eu mesmo corro em jejum por diversas vezes. Mas, em alguns outros momentos, eu como antes. Valeu pela pergunta. Luciano Pedrosa, sou do Clube CP. Valeu, cara. Ultimamente estou sentindo dor lateral do joelho direito. Alguma dica? Sim, Luciano. Você já se filmou correndo, cara? Para ver como é que está a sua técnica de corrida? Essa é uma das primeiras recomendações que a gente tem para os nossos atletas. Que é se filmar correndo e fazer as avaliações junto com os vídeos disponíveis que a gente tem. Beleza? Caso possível, dê uma olhada como é que está o seu volume de treinamento junto ao professor ou treinador, como eu falei agora há pouco, que lá ele vai ter acesso ao seu treino de treinamento. Outro ponto. Está fazendo os treinos de fortalecimento certinho? Está fazendo os treinos educativos que a gente pede a vocês que façam? Sempre antes das corridas? Isso pode ser interessante. Talvez o fortalecimento e o ajuste da técnica já possam te melhorar. Beleza? Lembrando que você tem um canal direto com nossos treinadores para tirar essas dúvidas, Luciano. Então, não deixe de se filmar correndo para você analisar melhor. Se você for um atleta do plano personal, claro, fale diretamente com o seu treinador. Que o treinador do plano personal vai analisar o seu vídeo e vai te dar dicas sobre o que pode estar acontecendo. Dicas não, instruções sobre como você pode agir de maneira mais certeira para essas dores no joelho. Que muitas vezes, essa dor lateral no joelho, cara, isso tem muito de técnica, tá? E também fortalecimento. Então, são as coisas que a gente mais bate aqui no Corrida Perfeita, que é a técnica e o fortalecimento. Vamos nessa, Luciano. Aquele abraço e muito obrigado pela confiança. Fábio Octacílio, qual o melhor pré-treino para a corrida? Ô, Fábio, quer pré-treino bom, cara? Educativos, brother. Faz os educativos ali, mete um drible, um skip, um pulinho, um bambi. Aí, meu irmão, tu vai sair, ó, fervendo com a técnica ali, ó, apurada, o corpo já pronto, a mente focada em chegar na corrida e fazer o seu melhor. Aí, vamos nessa. Isso é um pré-treino excelente, meu irmão. Esse é o melhor pré-treino que você pode ter, já mentalizar a sua prova, a sua corrida, como é que você quer fazer. Esse pré-treino é fantástico. Agora, se você tá falando das cafeínas e das bombas aí que a indústria farmacêutica, muitas vezes, ela coloca no rótulo pré-treino, aí eu não posso te ajudar com isso, cara. Qual que seria o melhor pré-treino? Porque eu não faço a menor ideia, né, sobre qual é isso e se tem isso. Mas tome cuidado com esses pré-treinos pra corrida. Nunca se esqueça de fazer uma continha. Eu tinha uma galera, antigamente, eu não sei nem se as pessoas ainda continuam fazendo isso, né. Como é que era, um hippie de furo, tinha outro lá também, o termopró, termogênio, aquelas coisas pra aumentar a temperatura, acelerar a frequência cardíaca, pra aumentar a queima calórica e o cara ia correr. Peraí, você tá tomando um negócio pra aumentar a sua frequência cardíaca, pra gerar um desgaste, pra aumentar a temperatura do seu corpo e, pelo outro lado, você vai correr, que já vai fazer isso. Você tá, tipo, gerando uma carga dupla no seu organismo e você tá querendo performance, é isso? É, eu acho que não, né, a galera é muito doida, coloca o cara parada pra dentro, só pra, vamos, vai dar certo, pré-treino, né, que é a formulazinha, botar, opa, colocou a pílula ali, botou pra dentro, agora eu tô pronto. Meu irmão, isso é culpa do super-homem, velho, que ia lá e rasgava a camisa, né, o pré-treino dele, já, tirava. Quem mais que fazia era sempre um ritual antes de começar as coisas, o Rambo também, marrando a cara, um negocinho na testa, tchá, tinha sempre o pré-treino pra ação, né, educativo, cara, já tô viajando, falando besteira aqui, mas valeu pela pergunta, Fábio, aquele abraço. Gabriel Soares R Cor 3 vezes na semana, 2 vezes velocidade e 1 longo Seria interessante um treino abaixo do limiar aeróbico? Gabriel, você diz um treino bem lentinho? Bom, o longo pode ser esse treino lentinho, cara, eu acho que em tese era pra ser ele, né, esse treino mais suave, frequência cardíaca mais baixa, né, Pra você trabalhar melhor a sua técnica de corrida também, você pensando na postura, posição, entrada do pé, todas essas coisas pra você poder desfrutar. E claro, também aumentar o número de mitocôndrias e tudo mais, que o treino em baixa intensidade colabora muito também. Beleza? Eu acho que é interessante. Valeu, Gabriel. Ricardo Gessousa, um treino de perna na academia substitui os exercícios de fortalecimento do CP? Rodrigo, cara, depende. Depende de que treino de perna na academia é esse, né? E lembrando que os treinos do Corrida Perfeita, de fortalecimento do Corrida Perfeita, foram elaborados justamente pensando na corrida e na não utilização de aparelhos, pra facilitar a vida do atleta. Então ele pode ter um treino de fortalecimento em casa, no espaço que ele tem pra executar. Agora, se você tem uma disponibilidade maior de equipamentos, de possibilidades, também você pode utilizar isso. Se um substitui o outro, depende de como que um é elaborado em comparação ao outro. Eu sei que os treinos do CP são treinos muito bons, no qual vai atender a grande maioria dos corredores, o que tem lá. Beleza? Agora, esse treino de perna na academia, eu não sei como que ele é feito. Eu, particularmente, eu gosto dos treinos mais integrados, multiarticulares, né? Do que músculos isolados. De treinamento de músculos isolados. Mas, em dado momento, dependendo da necessidade, pode haver necessidade, sim, desses treinos isolados com a musculatura isolada. Um trabalho de cadeira extensora, mas depende também da maneira como você faz. Se você vai fazer um segundo subindo, dois segundos descendo, se é meio segundo, como que você vai executar isso? Então, não tem como. Eu sei que, aí eu conheço, porque foi eu que elaborei os treinos do CP, eles funcionam. Alteniza Costa, boa noite. Quais dicas você considera valiosa para estrear nos 10 quilômetros, depois de vários 5 quilômetros? Pô, Alteniza, divirta-se. Tá brincando. Mas, o interessante de você pensar qual seria a mais valiosa de 10 para 5, talvez não é pensar que é o dobro, tá? Porque é o dobro a distância, mas a força que você vai fazer não é dobrada e nem seria a metade também. Beleza? O que eu tô querendo dizer é que você não vai passar os 5 quilômetros com a metade da velocidade que você passaria ele para fazer os 10, beleza? Você vai diminuir só um pouquinho a sua velocidade, sua percepção de esforço vai ser muito menor. Diria que o seu último quilômetro dos seus 5 quilômetros é a percepção que você vai estar no oitavo quilômetro. E aí você vai ter que segurar um pouco mais, só que a percepção não tá ligada com a velocidade. Então, muitas vezes, os 5 quilômetros você vai sofrer um pouco mais. Você chega a um nível de estresse mais alto, depende também de que 5 quilômetros que a gente tá falando, de que 10 quilômetros você vai fazer, né? Aí acaba não encaixando. Mas, pô, é divirta-se. É divirta-se, vá com calma, faça uma prova progressiva. Acelera no começo, nos dois primeiros quilômetros, só pra baixar aquela adrenalina, começo de prova. Depois você encaixa a prova e vai fazendo uma prova progressiva. Ou seja, depois desses dois primeiros quilômetros, começou a prova. Respirou, acalmou, vai indo gradativamente aumentando a sua velocidade. Até você chegar nos 8, 9 quilômetros, 8,5. Aí você fala, acabou, vamos nessa. Agora é na força, não é do ódio, né? Numa força do amor, no espírito ali, que aí só falta um quilômetro e meio, 10% da prova já tá chegando. E aí você vai pra braço e eterniza o tempo que você realizou ali. Tá bom, Tonísia? Espero ter te ajudado de uma forma bem genérica sobre o qual eu considero valiosa entre 5 e 10. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, é outra coisa que é interessante. É que nos 5 quilômetros, por vezes, se você tá correndo ali por baixo de 30 minutos, você não precisa beber água, né? Nos 10 quilômetros, você vai fazer próximo a 50. Há necessidade de tomar água? Não necessariamente, mas dependendo do clima, é interessante se molhar a boca, então fazer uns golinhos e tudo mais, molhar a cabeça. Então, refrescar o seu corpo se torna algo mais valioso também pros 10 quilômetros do que comparado com os 5. Por quanto do tempo da exposição, o estresse, o calor que o seu corpo vai perdendo e a fadiga que vai se acumulando, né? Então, com isso, água. Se há necessidade de suplementação, de carboidrato, depende do tempo que você vai fazer esses 5, ou depende do tempo que você vai fazer esses 10 quilômetros. Se você tá pensando em fazer esses 10 quilômetros com 1 hora e 10, talvez já seja interessante você ingerir algum carbo ao longo desse intratreino, por assim dizer, né? Entre a prova, você colocar um gelzinho pra dentro, alguma coisa, pra te dar um gosto doce e te ajudar a manter o máximo de energia que você tá gastando na prova. Então, alimentação, hidratação, basicamente isso. E é, divirta-se. Obrigado pela pergunta e espero que eu tenha conseguido te ajudar. Tá bom, Tenisa? Bom, aparentemente não temos mais perguntas. Foram-se as perguntas do dia de hoje. Foram 3, tem mais alguma? Ó, tem mais uma. Então, vamos pra última. A da Luan Rebordões. Boa noite. Tô com a síndrome do joelho do corredor. Não consigo correr ainda. O que é bom para diminuir as dores? Cara, o interessante seria você buscar um fisioterapeuta nesse momento, porque muitas vezes é interessante você fazer um trabalho de liberação e também um trabalho de fortalecimento. Pra você estar pronto para voltar. Muitas vezes a síndrome do joelho do corredor tá muito relacionada a uma fraqueza no quadril. E isso vai ser melhor diagnosticado com um fisioterapeuta te apalpando, vendo se é realmente isso. Outro ponto interessante é você ver como é que tá a sua técnica. Uma coisa que é muito ligada à síndrome do joelho do corredor é uma corrida cruzada, né? Um pé, uma passada mais larga à frente, ou seja, uma cadência baixa e com o pé cruzando à frente do seu corpo. Isso acaba estressando um tanto o seu joelho. Então, você pensando no seu movimento, você pensando no fortalecimento pode te ajudar muito. Mas não deixe de, agora que você não tá conseguindo correr, tá doendo, tá mancando, buscar um fisioterapeuta, cara. Beleza? Valeu! Aquele abraço, massagem vai te ajudar, diminuir as dores. Pode te ajudar, né? A gente não sabe. Analgésico ajuda que é uma beleza, mas eu não aconselho a tomar analgésico. Tá bom? Aquele abraço. Valeu! Bom, eu agradeço a galera que estiveram aí com a gente, trocando ideia, botaram as perguntas. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela atenção de vocês. E lembre-se, qualquer dúvida, manda pra gente. É, a gente responde assim que possível. Mas se você quiser que eu responda ao vivo, espera pra próxima segunda-feira. Vamos tá aí de novo. Manda pergunta que eu vou ter a maior satisfação em lhe responder. Mas se você tá com pressa, entra pro Clube Corrida Perfeita e vamos treinar junto. Não perde essa oportunidade que agora temos um grupo reformulado e estamos cada vez mais pelo Brasil afora com os nossos treinos presenciais. Já temos treinos presencial em São Paulo, temos treino presencial no Rio, treino presencial em Brasília, em Salvador, Porto Alegre e o próximo é BH. Beleza, gente? Então vamos junto, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Aquele abraço. Boa noite. Bons treinos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.